quem tá falando que é o Matheus, que é isso aqui ó Júlio Gamer, mentira Júlio Gamer e galera, hoje né, tá aqui no vídeo mais um vlog pra vocês falando sobre o Resende não é fake não é farsa, o Resende não é farsa, é verdadeiro os vídeos dele são verdadeiros agora eu vou comentar no vídeo do invasor que tá invadindo a casa dele, vou ajudando procurando pistas também porque eu sou fã do Resende Nossa Senhora, eu sempre queria conhecer o Resende aí de pequeno o Resende é a processão dos canais aí que tá falando que é fake processa mesmo tem que processar mas tem que processar mesmo tem que processar mesmo, porque esses caras não sabem nada os caras que não curtem ser os caras que tá com ciúme os caras que tá com inveja, sabe eu não tenho inveja de ser eu não tô inveja de ninguém eu sempre queria conhecer você é, é a única coisa que eu queria conhecer você eu tô raro de mochote então, o Resende não é farsa não é fake não é verdadeiro não é verdadeiro então galera, se os meus inscritos achando isso passa lá no canal que não for inscrito dele passa no canal dele e se inscreva mas muitos eu conheço todos são aqueles meus inscritos eu acho que estão inscritos no Resende já sim e quero chegar com os seus inscritos aqui nós dois que é aqui chegar com os centos ganhar por uma placa eu só com 100 mil inscritos mas vamos tentar chegar a 100 mil inscritos sei que vai demorar, mas põe no comentário vai na fé, né põe no comentário cara, se tiver assim eu e o Matheus são no mesmo mesmo canal vê se vai vir uma placa manda aí no comentário se vai vir uma placa ou duas uma pra cada uma escreve aí pra ver é, então então, falando a última vez o Resende não é farsa não então, se você gostou desse vídeo fala que você concorda comigo deixa o like se inscreva no canal compartilha no Facebook no Youtube qual que é as redes sociais esse vídeo que a gente tá falando aqui porque vai ajudar muito o Resende então estamos aí falow falow fui